Vamos dar um passeio até uma ilha que parece ser um charuto, é comprida e delgadinha, muito interessante. É uma das ilhas que produz mais leite e que fabrica mais queijo, a ilha de São Jorge. Durante as excursões às nove ilhas com gente de Tours, ambos os grupos visitaram a ilha de São Jorge. O grupo de junho foi no barco expresso do Triângulo de São Roque do Pico até às velas em São Jorge. É uma viagem com uma duração de aproximadamente 40 minutos neste barco. Na chegada às velas tivemos tempo de passear pela vila, antes de iniciar a nossa excursão na ilha. A vila das velas destaca-se pela sua imponência, algumas solareitas, moradias, testemunhando a nobreza do seu passado. O grupo de julho chegou a São Jorge de avião da Sata via Ilha Terceira. O aeroporto está situado a sete quilómetros da vila das velas. Carregamos as malas para o autocarro e a primeira paragem foi na freguesia da Urselina. Mais à frente paramos na casa do artesanato. O grupo de junho teve o seu almoço no restaurante Manezinho na Urselina. Foi um almoço regional com pratos típicos da ilha de São Jorge. O almoço do grupo de julho foi na vila da Queleta, no restaurante Os Amigos, que também serviam bofé com pratos típicos. Coleta está construída paralelamente à costa, com as suas casas brancas que sobressaem do verde da falésia sobraceira e do negro dos rochedos junto ao mar. Continuamos no passeio até a Fejando Os Vimos, o único local nos Açores onde há plantações de café. Música Música Em São Jorge existem mais de 40 fejãs. Fejãs são sobrefícies planas que se prolongam pelo mar e estendem-se pelos dois lados da ilha. Algumas das fejãs, devido ao microclima, apresentam frutos tropicais, fertais pumares e campos de cultivo. Seguimos para a costa norte da ilha e paramos no mirador com a vista para a Fejando Os Cubres. Outra paragem mais além, no mirador sobre a Fejando O Ouvidor. Música Voltamos para a Vila das Velas e esperamos pelo barco para atravessar o canal até a Ilha do Pico. É pequenina, mas também é muito bonita e tem coisas muito interessantes que só mesmo existem na ilha de São Jorge, como a Fejando Os Vimos, onde cresce o café, onde nós estivemos. E também a Fejando Santo Cristo, onde tem as amêjoas, é o único sítio nos Açores, onde há amêjoas também. Há várias coisas que são únicas, incluindo o fabuloso queijo de São Jorge, o qual é feito em três ou quatro diferentes queijarias e também há uma cooperativa que fornece esse queijo para o resto do mundo, para exportar para as diferentes comunidades em particularmente e muito para o continente. Estamos agora na altura de ver o que é que mais há de novo dos patrocinadores de gente da nossa. Legenda Adriana Zanotto